A CIDADE NO BRASIL Ao princípio só se ouve a deslizar a onda e depois só se ouve assim e essa é que é assustadora. Mas o que me atriou mais e o que me apaixonei mais foi o único desporto que a minha mãe disse, não vais para este. Foi o surf. Só uma pessoa muito inconsciente é que faria aquelas ondas. Em Portugal, aquilo que a Joana faz é visto como algo extraordinário, fora de série. É quase ver para querer. Há tantos medos que nós guardamos e que não conseguimos desbloquear. E ao longo do tempo comecei a gostar de puxar pelo meu corpo, ficar sem respirar algum tempo para ver onde é que me levava. Eu acho que o surf salvou-me muito do lado dark da noite. mas quando vou para dentro do tempo, eu estou a medo, às vezes tremendo. e vou para dentro do tempo. Essa vai ser o nosso swimming pool hoje. Ok. E aí